Salve, salve família! O que que eu falei? Prego Pacheco, eu tô aqui com ela, que é candidata a Miss Beruri 2019. Me chamo Laila Cunha, eu tenho 19 anos, como todos me conhecem, né? Eu me candidatei esse ano a Miss Beruri por muito incentivo dos meus amigos, dos meus familiares. Tô muito feliz também por eu estar aqui, é uma experiência nova. A gente vai rodar a vinheta e eu volto com as perguntas pra ela, tá bom? Beijo. Tô linda, livre, leve, solta, doida pra beijar na boca, linda, livre, leve, solta, doida pra beijar na boca, linda, livre, leve, solta, doida pra beijar na boca, linda, livre, leve, solta, que eu vou jogar bem na sua cara. E como é que foi a sensação de encarar o público? Porque tu falou pra mim lá no camarim que tu nunca tinha usado o salto, né? E como é que foi pra ti a experiência nova? Bom, pra mim, como eu disse no início, foi um desafio, porque eu nunca tinha usado o salto, né? Mas eu acho que, pelo que as pessoas me falaram, eu tive uma evolução. Não a evolução que pode sim ser melhorada, eu preciso sim melhorar muito, principalmente nas paradas. Foi muito tenso ontem pra mim, mas eu me senti feliz, porque as pessoas me apoiaram, me passaram segurança. É a tua família? A minha família foi a, sabe, é a minha base, é a minha família, porque no início de tudo, a minha família foi lá e disse, vai, se joga, não ligue pro que os outros vão falar, porque querendo ou não, a gente recebe muita crítica. Tem elogios, mas também tem elogios. Tem elogios e muitas críticas também, mas a minha família tá me apoiando. Laila, tu tem alguns sonhos? Uma profissão, uma viagem, assim, conhecer alguma cidade, se profissionalizar em algo? Sim, eu tenho alguns sonhos. Na realidade, eu sou sonhadora até demais, porque eu não tenho decisão do que realmente eu quero pra mim, eu sou indecisa. São muitos sonhos, né? São muitos sonhos. Então, Laila, quero deixar pra você, desde a boa sorte, que você possa evoluir sim, porque é foco, é dedicação. Como eu sempre digo, ganha quem é mais competente, ganha quem tem competência pra fazer. Você tem algum recado pra torcer, alguma coisa? Bom, eu quero dizer pra vocês que eu tô tentando dar meu máximo, eu tô tentando dar o meu melhor. Como eu falei no início, a gente vai sim competir, vamos, mas eu tô aqui pra curtir o momento, tá? Pra brincar, eu tô vivendo uma nova aventura, tô gostando, tô gostando muito, eu tô muito feliz por vocês estarem me apoiando. Então, tchau, gente, valeu, valeu, Laila, muito obrigado. Obrigada.